Olá, meus pequenos! Como vocês estão? Como vocês têm passado essas aulas? Mais um ciclo de aula que se inicia hoje, né? É nossa aula número 2, né? Dessa semana de português, né? Peguem a livro de vocês, abram na página 114, hoje, a gente vai estudar, né? O artigo de opinião. Mas professor, o que é o artigo de opinião? Então, um artigo de opinião é um texto escrito onde tem, né? Uma informação, né? Onde tem uma opinião sobre algo que está sendo colocado, ok? E a partir desse texto, né? A partir da leitura do texto, do artigo, né? Desse gênero textual, nós iremos compreender mais e fazer uma atividade de compreensão, ok? Desde já, peço que vocês se ajustem aí, né? Os nossos combinadinhos de sempre para sempre, né? Pegando material didático, né? Pegando o livro, abrindo na página 114, 115, especificamente. Aí você mesmo, é você aí de casa. Venha para a aula, ok? Momento muito importante de aprendizagem, ok? Outra coisa importante também que eu quero chamar atenção é o ambiente de estudo, viu? Lembre-se de manter esse ambientezinho de estudo para você se concentrar melhor, né? Nos nossos estudos diários, ok? Vamos lá? Se ligue aí nos slides dessa aula número 2, né? De português. Vamos lá? Compartilhar aqui a tela. Olha mais um momentinho, né? Olha aqui, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, né? Nós temos aqui entender o que é um artigo de opinião, né? Então, o que é esse artigo de opinião? Olhando aqui para a tela, né? Aqui na tela do seu computador, você vai ter essa informação do que é esse artigo de opinião, mas também você pode entender um pouco mais sobre o que é artigo de opinião aí no livro de vocês, logo abaixo, onde tem sobre o gênero artigo de opinião, algumas informações importantes, ok? Vamos fazer a primeira leitura do livro, depois a gente olha aqui para a tela do computador. Então, acompanha aí comigo. O artigo de opinião é um texto argumentativo, é um texto, né? Argumentativo. O que é isso, professora? Quando tem argumentos, né? Tem informações, né? Sobre um determinado ponto de vista, sobre algo que vai ser falado, né? Esse texto argumentativo em que o autor apresenta seu ponto de vista, né? A sua, aquilo que ele formou, a sua opinião formada, né? O seu ponto de vista sobre o determinado tema, né? Sobre um tema qualquer, pode ser um tema falando sobre religião, falando sobre, é, é, questões pessoais, né? Sobre cidadania, enfim. O objetivo do artigo de opinião é convencer o interlocutor a aceitar a ideia, a opinião do ponto de vista exposto. Então, olha, é um texto, e esse texto tem lá uma informação, tem um argumento que vai convencer você que tá lendo, entendeu? Mas, vai depender muito também do seu ponto de vista, a respeito do tema, né? Se tiver um tema falando sobre religião, então tem lá um argumento que pode ou não convencer, mas a intenção principal do texto, do artigo de opinião, é um texto argumentativo, é convencer, né? O leitor sobre determinado tema que está sendo colocado. Os temas, geralmente, são questões polêmicas que circulam no rádio, né? Onde circulam esses temas? Circulam em vários veículos de comunicação, é, no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, e que exigem, né? Uma tomada de posição por parte dos ouvintes, né? Então, vai ser colocado lá, e aí, tem lá opinião formada, o argumento, que vai tentar lhe convencer, né? É, convencer quem? Aquele que ouve, né? Os espectadores, os leitores que tá lendo aquele texto. Nos textos desse gênero, né? Qual é o gênero que a gente tá estudando? Artigo de opinião. Após o autor informar seu ponto de vista, ele deve apresentar argumentos visando convencer o interlocutor da veracidade, mas professor, o que é veracidade? Das informações, né? Verdadeiras que estão sendo colocadas, né? É preciso ser claro, persuasivo, e preferencialmente ter dados estatísticos ou testemunhais que comprovem as ideias divulgadas, ok? Então, você tem lá um texto, tem lá todo um argumento, tem comprovação de dados, né? Que vai fazer com que o leitor leia, né? E se sinta convencido a respeito daquilo que tá sendo colocado. Vocês compreenderam mais ou menos? Tem lá um textinho, né? E ali vai ter um tema. Aquele tema vai lhe argumentar, né? Pra tentar lhe convencer, ok? Então, esse é um artigo de opinião. Volto daqui pra tela do computador. É um contexto opinativo, de cunho argumentativo. Então, você vai dar a sua opinião com base naquilo que você já sabe, nos seus argumentos, naquilo que você construiu, né? Por exemplo, quando mamãe e papai estão aí na sua casa, eles brigam com vocês ou reclamam de algo, qual é a primeira coisa que vocês colocam? A opinião de vocês, né? Pra tentar argumentar sobre aquele fato que a mamãe e o papai não gostou, né? Então, você vai dar o seu ponto de vista. A mãe brigou porque você fez aquilo. Aí você vai dizer, não, mãe, eu não fiz aquilo. Por quê? Eu achei interessante. Então, você vai argumentar de acordo com aquilo que você acha, né? Que é correto. Entendeu? Então, no artigo de opinião vai vir essas informações. Vai vir um tema, né? Esse tema vai tentar lhe convencer com prova, com dados, mas vai depender de como você aceita aquela informação, de como ela foi colocada. Mas a intenção principal é convencer o leitor sobre determinado tema. Tudo bem por aí? Então, trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é definida, é defendida, melhor dizendo, através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. Então, são elementos importantes que tem no artigo de opinião. Tem argumentos, né? Explicações, comparações de informações, exemplos, depoimentos, tudo isso para sustentar, né? Sobre aquilo que está sendo debatido, né? Está sendo colocado para dar sustentação, para ele ficar mais verídico. O que é uma coisa verídica? Para ficar mais verdadeiro, né? Vamos lá? E aí, eu trouxe, né? O Você é Sempre o Alvo. É no livro de vocês, na página 114. Então, tentei escanear esse texto, que é Você é Sempre Alvo. Você pode perceber que tem um bonequinho e ele está sendo o alvo de todas essas informações aí, né? Todas essas setinhas, né? Cada setinha dessa tem assim. Beba isso, pense nisso, peça aquilo, gaste aqui, calce aquele, compre isto, né? Ouça isto, coma este, né? Então, só para convencer ele a fazer aquilo, né? Então, o título desse artigo de opinião é Você é Sempre o Alvo. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura, acompanha aí. E quem não tiver o livro, acompanhe. Justamente, foi a ideia da professora a escanear o texto do livro de vocês. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam, né? A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo. Na linha de frente estão os comerciais vinculados pela televisão, seguidos por out-dos, espalhados pela cidade por anúncios de rádio e por folhetes distribuídos nas ruas. Crianças e jovens, principalmente, são o alvo mais visado pela propaganda. Por quê? Porque é mais fácil de convencer vocês a comprar algo, né? E a propaganda é bonita, ela é gostosa, ela é engraçada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Curta a propaganda, mas não caia na armadilha, né? Então, aí é um texto que está falando sobre a ideia de influenciar o consumidor e levar ele a comprar algo, né? Troque ideias com os colegas, conheça preços e qualidades, sobretudo pense se você realmente precisa daquilo que está querendo comprar. Então, essa é a ideia. Por isso que o bonequinho é alvo das propagandas, porque todo mundo querendo convencer para comprar, né? O consumidor. Pois bem, aqui é um artigo de opinião que fala que, principalmente as crianças, né? E os jovens é alvo, né? Dessas propagandas, porque tem essa função de convencer primeiro esse público, né? Para atrair eles para comprar o produto, né? Então, essa é a opinião que está sendo colocada aí nesse texto, nesse artigo de opinião, entendeu? Falando sobre as propagandas para influenciar a comprar algo, ok? Então, como é a estrutura do artigo de opinião? Nós temos a introdução, que apresenta o assunto, temos a opinião, o que o autor pensa sobre o assunto, e nós temos o argumento, prova que confirma ou sustenta a opinião, né? Está sustentando ali, olha, esse produto é bom, porque ele é de qualidade, porque ele tem uma durabilidade muito boa, a cor dele é bonita, não fica desbotada. Então, são formas de convencer. Então, os argumentos é para sustentar, entendeu? E tem a conclusão, que é a ideia final sobre o que foi exposto, sobre o que está sendo apresentado, ok? Então, é assim que se forma a estrutura do artigo. de opinião, né? E aí, para a gente, né, finalizar essa aula, né, foi uma aula simples, né, sobre o artigo de opinião, esse gênero é muito importante, que coloca a prova, as nossas, né, as nossas opiniões, né, sobre algo, se convence ou se não convence, é muito importante. E aí nós temos o para compreender, né, esse para compreender, tem aí um pouco de conversa na página 115 do livro de vocês, vocês podem estar acompanhando. Vamos aí fazer o item A e o item B, e deixo para vocês responder o item C e o item D. Vamos lá, bem fácil. Qual o título do artigo de opinião? Qual foi o título que nós acabamos de ler de um artigo? Né? Você é sempre alvo. Quem o escreveu é você pode estar lá voltando, e no finalzinho do livro tem lá o nome da pessoa, né, Edson Gabriel Garcia. Ele é o responsável por escrever esse artigo de opinião, ele está colocando a opinião a respeito de que as pessoas, né, são influenciadas pelas propagandas e que crianças e jovens, né, são o público mais, né, mais importante, que acaba convencendo com mais facilidade para comprar algo. Entendeu? E aí, item C e entender, fica para vocês aí terminarem de interpretar esse artigo de opinião. Qual é o assunto do artigo? Acabei de explicar no instante, né, O que a imagem revela sobre o assunto, né? Quem é sempre o alvo dessas propagandas, né? Olha aí, nós temos a setinha, né, essas setinhas que estão lá direcionadas para quem? Para o menininho, né? Por quê? Porque vai influenciar ele a comprar algo, ok? Então, vocês podem concluir o item C, o item D, aí na casa de vocês, pegando o livro de vocês. Podem também finalizar o item 2, podem também fazer o item 2 e o item 3 com a ajuda do seu monitor, né? Podem voltar a fazer a leitura do texto, você é sempre o alvo, que é o artigo de opinião, né, para concluir essa atividade, ok? Então, um forte beijo, um abraço. Espero que vocês tenham compreendido como é a estrutura de um artigo de opinião e o que é um artigo de opinião, que é um gênero textual que é estudado em português, ok? Um grande beijo, um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fique ligado! 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 Legenda Adriana Zanotto